Olá, meu nome é Marcos Novaes, eu sou advogado e estou aqui para mais um vídeo do canal Doutor Boupança. Infelizmente o vídeo de hoje não é um tema muito legal. Por que que não é um tema muito legal? Porque eu vou falar sobre quanto custa, quais as principais despesas que você tem ao receber uma herança para fazer um inventário, seja ele administrativo em cartório, seja ele no fórum judicialmente. Isso é uma coisa chata, porque se você está vendo esse vídeo, imagino eu que você perdeu um ente querido, você ainda está no meio do luto e infelizmente tem que buscar essas informações. Se você é novo por aqui, eu já vou desde o início pedindo para que você se inscreva no canal, para que você curta e compartilhe esse vídeo, ative o sininho, a notificação, para que sempre que eu subir um vídeo de conteúdo e com qualidade, um vídeo de valor para você, você tenha acesso a esse vídeo, tá certo? Vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Eu já perdi meu pai, já passei por isso, infelizmente por falta de informação, tive um prejuízo enorme porque tive que pagar o imposto e as despesas com multa, com juros, com correção. Quais são as principais despesas que você tem quando você tem que fazer um inventário para receber a herança deixada para o seu pai, para o seu avô, para um tio, enfim, quando você tem que receber a herança? São quatro essas principais despesas. Primeira delas, honorários do advogado. Honorários do advogado você deve contratar direto com o advogado, estabelecer valores, forma de pagamento, existem advogados que cobram antecipado, pede uma entrada e o resto no final, quando as pessoas não têm condições, normalmente acaba esperando a venda de um bem, levantamento de algum valor, enfim, você contrata diretamente com o seu advogado. E quanto? Cada estado tem uma lei própria, uma tabela própria. Aqui em São Paulo, esse valor mínimo dos honorários é 6% dos bens inventariados. Segunda grande despesa é a despesa de escritura, se você fizer o inventário, o arrolamento administrativamente no cartório de notas, ou a despesa de custas processuais que você paga, ambas são destinadas ao Estado também, né, ambas são destinadas ao Estado e tem uma tabela de acordo com o valor total que está sendo inventariado, tá? Ela vai variar de acordo com o valor total. Essa despesa, seja no cartório, seja no fórum, ela é devida e em ambos os casos precisa de advogado constituído, tá certo? Não adianta você ir direto no cartório porque você vai precisar de um advogado, tá bom? Então, terceira grande despesa que você tem é a despesa de registro, no caso de imóveis. Você acabou o inventário no cartório ou acabou no fórum, você vai pegar o documento que o seu advogado vai te dar, normalmente uma carta de sentença, formal de partilha, ou a própria escritura de inventário, você vai levar lá no cartório de registro de imóveis, do imóvel ou dos imóveis que foram inventariados, que foram deixados pela pessoa falecida e você vai fazer o registro desse documento para que o nome da pessoa falecida saia e para que entre o nome dos herdeiros. Você vai averbar na matrícula do imóvel. Eu não gosto de usar o termo técnico muito chato aqui, então eu estou procurando ser o mais claro possível. Você vai tirar, vai sair a propriedade do nome do falecido e vai entrar a propriedade para o nome dos herdeiros, tá certo? Essa é a terceira grande despesa que você tem. Quarta maior, pior despesa que você tem, a pior de todas, é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Esse imposto é devido aqui no estado de São Paulo, a base de cálculo é 4% dos bens inventariados e ele é o maior vilão. Por que ele é o maior vilão? Porque você tem 60 dias para entrar com o seu pedido e fazer o pagamento desse imposto sem juros, para que não incida juros, multa e correção. Importantíssima informação, honorários, o valor de registro, o valor de escritura ou de custos processuais e o valor do imposto, ele incide apenas sobre o que está sendo inventariado. Ele não vai, se for, por exemplo, um cônjuge que faleceu e o outro cônjuge ficou vivo, você vai inventariar só 50% do patrimônio. Então, tudo vai incidir apenas sobre esse 50%. Agora, se é uma pessoa falecida que é solteira e o patrimônio está integralmente no nome dela, você vai inventariar 100% dos bens e aí sim você paga sobre o 100%, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever no canal, tá certo? Infelizmente, muitas pessoas não sabem disso e no meio do luto acabam sendo prejudicadas. Eu espero que esse vídeo sirva de alerta para você e seus amigos e seus familiares e todo mundo aí da sua mídia social. Compartilha. Conteúdo de valor é sempre bom a gente compartilhar, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fique com Deus e até o próximo vídeo.